Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Tá aí muito dinheiro para os gringos, Olimpíada criminosa e insana Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Mas não tem moradia para todos, mas não tem a saúde para todos Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Mas não tem a merenda das crianças, os pais estão lotados, não tem leito Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Segurança não existe no Brasil, inocentes sendo mortos todo dia Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Tá aí muito dinheiro para os gringos, Olimpíada criminosa e insana Mas não tem a merenda das crianças, os pais estão lotados, não tem leito Mas não tem a merenda das crianças, os pais estão lotados, não tem leito Mas não tem a merenda das crianças, os pais estão lotados, não tem leito Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Segurança não existe no Brasil, inocentes sendo mortos todo dia Olimpíada aí, dá propina para mim Olimpíada aí, a propina tá aí, dá propina para mim Olimpíada aí, dá propina para mim Olimpíada aí, dá propina para mim Olimpíada aí, olimpíada aí, dá propina para mim 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 Olimpíada aí, dá propina para mim